A solenidade da aula inaugural da Guarda Mirim de Trisdela do Vale, na sexta-feira, dia 2, foi a vez dos alunos do Complexo João Caboclo, do povoado Morro dos Caboclos. O evento foi realizado na quadra poliesportiva e contou com a participação do prefeito Fred Maia, da secretária de Planejamento Tinanha Balé, onde ali representou o vice-prefeito Dr. Davidson Balé, a secretária municipal de Educação Márcia Maia, o autor do projeto, o ex-vereador Ricardo Maia, o presidente do Legislativo, o vereador Corró, o diretor do Departamento de Trânsito, Alisson Pascoal, o secretário de Segurança, Chico da TV, diretor da escola, Adilson Carvalho e demais convidados. Na abertura do evento, foi apresentada a tropa da Guarda Mirim, composta pelos alunos do povoado e, em seguida, entoados hinos nacional e municipal. Na oportunidade, a mãe de uma guarda mirim usou da palavra para agradecer ao prefeito pelo brilhante projeto e demais iniciativas que ele tem proporcionado, mudando a cara da educação, fazendo assim o município ser referência. No nosso tempo, nós não tínhamos isso. E ao ver a minha filha participando de um tão belo projeto, eu fiquei muito emocionada por conta disso. É por isso que eu agradeço a Deus e também ao nosso prefeito, o Fred Maia, que não está medindo esforço para estar trazendo belos projetos como esse, tanto para cá, para o nosso povoado, também como para a nossa cidade, Trisdeia do Vale. Ou seja, você vê que hoje a Guarda Mirim é uma realidade e é um projeto que traz benefícios no que se diz respeito à disciplina em casa, uma melhor convivência familiar. Com certeza. Isso, para nós, é muito gratificante. Por quê? Vai mudar o comportamento deles, vai mudar muita coisa. Se eles eram mal comportados na rua, hoje eles vão ser bem comportados. Se eles eram mal na escola, hoje eles vão ser melhor por conta desse tão belo projeto. E eu só peço a Deus que vá para frente. E muito. Para mim é uma honra também. Eu fico muito agradecida e espero que esse trabalho vá até o final e que seja bastante produtivo para nossos filhos. Porque é uma forma de melhorar nossas crianças, porque a gente sabe como é que está o mundo de hoje. E eu acredito que esse trabalho só vem para ajudar, melhorar o conhecimento e a animação para esses meninos, que eles possam ser mais inteligentes e criar muitas coisas que não agradam da cabeça. E vem assim, se engajar mesmo nesse trabalho. Eu espero que ele continue e dê certo até o final. A gente está passando por isso. Ao conversarmos com o prefeito Fred Maia, ele agradeceu a todos os envolvidos no projeto da Guarda Mirim e destacou tamanha importância do mesmo para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Com certeza, muito feliz de estar aqui hoje no Muto Caboclo, ao lado da Tinã, uma pessoa que é a nossa guerreira do nosso grupo político, a mãe do nosso vice-prefeito. Ao lado do Ricardo, que foi o realizador desse projeto, nosso presidente da Câmara, vereador Corró. E hoje é só motivo de alegrias. Estamos aqui implantando a Guarda Mirim aqui no povoado Morro dos Caboclos. E a dedicação dos professores, dos nossos guardas municipais, para que a gente esteja fazendo todo esse projeto. Aqui no Morro dos Caboclo, a gente deu um diferencial a mais, porque ser uma comunidade da zona rural, a gente sabe das dificuldades. Então, todas as 40 crianças aqui que fazem parte da Guarda Mirim, que eles vão estar participando desse projeto até dezembro, todas essas crianças, a família dela será assistida até dezembro, enquanto ela estiver no programa, com uma cesta básica por todo mês. Então, isso será uma ação que nós estaremos fazendo para incentivar cada vez mais ao pai, à mãe e à criança a participar cada vez mais desse programa. Então, só temos a agradecer e isso mostra que o trabalho, a responsabilidade que a gente vem trazendo à Trisdela do Vale, os bons frutos que nós estamos colhendo todos os dias. Tinanha, representando aqui hoje o vice-prefeito, é motivo de alegria ouvir isso do prefeito Fred Maia. Com certeza, né? Eu quero agradecer nesse momento ao nosso prefeito Fred Maia por todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo, tanto em Trisdela como no Morro dos Caboclo, né? Ao vereador Ricardo, que foi o autor desse projeto, quando na Câmara estava assumindo, e ao vereador Corró, que é o presidente da Câmara. Então, só resta agradecer e sinto muito feliz por esse trabalho ser realizado aqui na comunidade do Morro dos Caboclo. O presidente do Legislativo também fazendo parte dessa solenidade. A gente sabe que foi a autoria do Ricardo, mas sem a permissão dos demais vereadores, não seria viável hoje a implantação do projeto. É difícil, né? Mas o companheirismo faz tudo, e principalmente quando se trata de um projeto de grande relevância como foi este. Então, quero aqui agradecer ao prefeito, né? De ter lembrado do povoado do Morro dos Caboclo, não ter lembrado só das escolas da zona urbana, né? Lembrou da zona rural, que é do Morro dos Caboclo, o maior povoado do município de Trisdela. Mas que a gente vem correspondendo à expectativa do trabalho do prefeito. Então, o prefeito não está medindo esforço para trabalhar pelo município, né? Então, resta agradecer e vamos continuar o trabalho. Ricardo, feliz por esse pedido ser atendido, depois da sede, agora a vez da zona rural. Com certeza, Tony. Hoje é um dia muito especial, não só para mim, mas para toda a comunidade Morro dos Caboclos. Em especial a Escola João Caboclo, hoje, que está sendo agraciada com a Guarda Mirim Municipal. Projeto esse, Tony, que é pioneiro do Maranhão, Trisdela do Vale, que é a primeira cidade do Maranhão que existe a Guarda Mirim. Então, a gente fica muito feliz. Gostaria de agradecer ao meu presidente, em nome de toda a Câmara Municipal, todos os vereadores, todos os companheiros que, quando estive lá, unanimemente votaram a favor desse projeto para que isso acontecesse. Então, a gente fica muito feliz, Tony. Graças a Deus, só alegria hoje em estar participando da primeira aula inaugural. Um projeto pioneiro no Estado, que tem por missão formar bons cidadãos e prepará-los.